Gado de Curral na trigésima nona pega de boi no mato na fazenda Riacho do Saco em Pedra, Pernambuco, na organização de Alexandre Tibúcio e Moacir Tibúcio. E aí galera do canal Pega do Boi Vaquejado, foi liberando aí a vaqueirama, é isso. E o gado galera, não precisa trazer o gado, é só marra, por isso que a gente não firma os vaqueiros chegando. O vaqueiro que estiver por aqui por perto, é isso, chegar por aqui no ano e ter os gados de ponteira aqui, a gente fala com eles aí, se não só lá na premiação. E aqui agora é o gado de doação, de duas vezes aí de 500 reais, para a maior turma e a turma de mais longe aí, estamos focados, chegou a bola. Vem boi, vem boi para a turma de Seu Coló, a vaqueirama que representa a Lagoa do Ouro. A turma com o maior número de vaqueiros, descendo a boiada, abre a porteira e deixa o boi passar. Banda boi, vem boi, vem boi. Abre a porteira, a turma de Seu Coló que se apresenta no canto menor. A turma de Seu Coló que se apresenta no canto menor. A vaqueirama que representa a Lagoa do Ouro. E a Jamão. Abre a porteira, a turma de Seu Coló que se apresenta no canto menor. O teste do vaqueiro é correr a boiada, na mata fechada, cavalei. Se foi mandar pra festa, como foi pegar a lista premia, deu prazer do vaqueiro. Se foi mandar pra festa, como foi pegar a lista premia, deu prazer do vaqueiro. É isso aí galera, a turma todinha aqui assistindo. É isso, o gado de doação e o gado que foi pra vaqueirama de mais longe. E a vaqueirama maior aí. É isso aí, tem muita gente aqui assistindo essas corridas aí, nossa amica Leca. Muita gente aí assistindo, querendo assistir as corridas aí. E a partir de agora vocês vão ver os vídeos aí das corridas de doação. Que pra quem não entende aí, gado de doação é o seguinte, é um gado que você vai pra uma fecha, com uma pega de boi. E como ajuda, o dono de fecha dá uma race pra você correr. Se você pegar, você ganha 100, 200 ou 300. E aqui, como usar aquele dinheiro que ele tem aqui, né, onde o Alexandre foi com a turma. Ele também tá fazendo a doação pra essas turmas que doaram o gado pra ele aí. Show de bola. Aqui é uma boa. O vaqueiro vê que ele é de bão, tem uma razão, poçando de gelo. Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo que é seu parceiro. Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo que é seu parceiro. Show de bola com foto. O saconeiro quer ser iniciado, é o piseiro de vaqueiro. A vaqueira desfilando na base. Manda boi, vem boi pra turma de Zé de Santos, deixa a gente passar, vem boi. Abre a porteira e deixa passar. Abriu a porteira, viajou, foi bom. Volta a pegar do vaqueiro. Jovem, vem boi. Vaqueira é uma que representa, vem boi. Abre a porteira. Você me enganou, me enganou. Você me enganou, me fez de bobo. E não permitiu o que aconteceu. Falei a noite inteira te esperando e fiquei pensando, sem já me esquecer. Agora você veio me procurar e está querendo voltar para o que já é primeiro. A vaqueira está fazendo a caraíba, a turma da caraíba, a vaqueira, o Lelê. Vem boi, vem boi, vem boi. Vem boi, vem boi. A vaqueira que representa a fazenda, a caraíba vai descendo na madeira. Viaja muito, uma boa. Vem boi, vem boi. Vem boi, vem boi. Vem boi, vem boi. A turma dos gatos da mata vai descendo na madeira. Preção não vai passar. Essa aí é a vaqueira que representa o Lelê. Vem boi. Vem boi. Abre a porteira e deixa abraçar para a vaquirama de 7 pico A turma de São Pedro do Cordeiro vem boi Abre a porteira e deixa abraçar para a vaquirama de 7 pico Abre a porteira e deixa abraçar para a vaquirama de 7 pico Abre a porteira e deixa abraçar para a vaquirama de 7 pico A turma de 7 pico A turma de 5 pico A turma de 5 pico A turma de 5 pico Veja ela Isso Agora vai Agora vai sair Tem gol pra turma da Fazenda São Francisco deixa passar Aqueirama que representa Luquinha Fazenda São Francisco Vestilano É acabou Ai ai menina Pontei fazer uma casinha sabia Com 25 janela Mandei fazer uma casinha sabia Com 25 janela Para votar meu amuzinho sabia Que morrida de amor A caseira é Para voltar meu amorzinho, sabia que é bonitinha de amor, não sei com ela Foi ela, foi ela, foi ela que ouviu meu coração pra ela Foi ela, foi ela, foi ela que ouviu meu coração pra ela Trava com essa mulher Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina foi, perdeu o cavalo, pegou a saia e perdeu Ai, ai, menina foi, perdeu o cavalo, pegou a saia e disse que o jané Mandei fazer uma casinha sabia, com 25 jané Para voltar meu amorzinho, sabia que é bonitinha de amor, não sei com ela Para voltar meu amorzinho, sabia que é bonitinha de amor, não sei com ela Foi ela, foi ela, foi ela que ouviu meu coração pra ela Foi ela, foi ela, foi ela que ouviu meu coração pra ela Essa é a altura do Zafone, ela ouviu meu coração pra ela Liga pra mim, não sei alguém, tô esperando Sua ligação, em frente ao portão, e o tempo vazando Liga pra mim, não seja ruim, tô esperando Sua ligação, em frente ao portão, e o tempo vazando Será que você ainda me esqueceu? Será que apagou o número que é meu? E não vai mais ligar Será que você ainda me lembra mais de mim? Será que a nossa boca já chegou ao fim? Eu não vou mais te amar Bora, minhas amor Liga pra mim, não seja ruim, tô esperando Sua ligação, em frente ao portão, e o tempo vazando Será que você ainda me esqueceu? Será que apagou o número que é meu? E não vai mais ligar Será que você ainda me lembra mais de mim? Será que a nossa boca já chegou ao fim? Eu não vou mais te amar Já tá chegando a noite E o meu coração está te esperando tão feliz Olha a nossa voz Olha a nossa voz A gente abraçador E receba a ligação e logo você vive Estou terminando Por favor, não chore Mas tem que entender que eu amei você Mas estou indo embora Estou indo embora E fique aí E seja feliz E agora em diante eu vou viver distante Por aí afora Estou terminando Por favor, não chore Mas tem que entender que eu amei você Mas estou indo embora Estou indo embora E fique aí E seja feliz E agora em diante eu vou viver distante Por aí afora Música Vai lá louca Meu parceiro da de bar Para e não Vem que tem Divulga o bateu É diferenciado Música Música O dia já passou Já tá chegando a noite E o meu coração está solto A gente abraçador E receba a ligação e logo você vive Estou terminando Por favor, não chore Mas tem que entender que eu amei você Mas estou indo embora E fique aí E seja feliz E agora em diante eu vou viver distante Por aí afora Estou terminando Por favor, não chore Mas tem que entender que eu amei você Mas estou indo embora E fique aí E seja feliz E agora em diante eu vou viver distante Por aí afora Afaixona Meu teclado é diferenciado O perfil da maçã Não escapa O que está ouvindo? Música 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 Vai demorar, mas vou te arrancar do meu coração O dia eu vou te olhar, curado dessa paixão E vou pros pincel, perdendo, sem dor e sem perdão Quem machucou meu coração foi você Quem me deixou na solidão foi você Quem prometeu a dor e eu, foi você Quem machucou meu coração foi você Quem me deixou na solidão foi você Quem prometeu a dor e eu, foi você Com a outra meu parceiro, Ricardo Paredão, top e folia É piseiro que vai quebrar o vivo O errado fui eu, por acreditar em alguém que não presta Eu olho, escondo e teu passado me entrega Mas se comigo você pode mudar Coração venenoso, está estragado Pra você não tem cura É porra, você vai viver de amargura O dia eu me deixe, quero, vem longe de mim Danielson O dia eu vou te olhar, curado dessa paixão E vou pros pincel, perdendo, sem dor e sem perdão Viva aquele jardel Viva aquele jardel 10 de campo e 10 de porteira Toda vaqueirama convidada Manda boi, manda boi pra turma boa Vaqueirama do Jax do Saca Turma que se apresenta no pé do Jiqui Abre a porteira e deixa passar É isso aí galera, gado concluído aí O gado dessa galera todinha Bora Zewen minha fera Beleza Gado concluído aí A vaqueirama já descendo lá pra festa Pra quem pegou o gado, receber a premiação E o gado de campo e o gado de curral aí Show de bola Eu tento resistir, mas consigo não Repetendo o mundo fraco A balada é meu mundo forte Por favor, podem gostar aqui que eu tô chamando, né? Pra receber aqui a premiação Minha galera linda Da Lagoa do... Coló E Lagoa do Ouro Dila Da Fazenda Nova Meu parceiro Ronaldo Cândido Melinho Vitor Osimão Vitor Luzinho Vitor E Gilberto Pra... Pra ONAS João Fier Né? Meu parceiro Sota Lauretino Zé Baixinho Zé Titulsoneto Zé... Zé Sarninho Cesarinho Raimundo do Radão, né? Raimundo do Radão Zermiro Bernardino E dentro da presença Do Raio Muito importante Você também vem botar Na boiada Essa raquera Que eu tô chamando Pode encostar pra cá Que a gente vai chamando De ano, né? Vai receber a premiação Né? Essa homenagem também A nosso amigo Zé Zé do Santo Marqueiro Prazer Zé vim pra cá Também receber Essa linda homenagem Da Fazenda Riacho Chega o Saco Do Saco Do Rio, né? Daqui Apoio Apoio Encostou pra cá Meu Raguirão Meu parceiro Gilberto Marcando presença Recebendo essa linda homenagem Do parceiro Gilberto Barauna Sem grande amor E o do terreiro Muitos entregando aqui Essa linda homenagem A nossa linda Gilberto Da Barauna Marcando presença Que papai te adeçoe Uma salva de palmas Por vaqueiro Meu vaqueiro Uma fiquem Que as adeçam a vocês Esse vaqueiro Que tá sendo Menejado Osmar Victor Victor Marcando presença Vem pega só A linda homenagem Aqui na Fazenda Riacho Do Saco Recebendo essa linda homenagem Do meu parceiro Melinho Victor Dentro dele aqui Também Marcando presença Que papai te adeçoe Uma salva de palmas Por esse parceiro Testado Meu parceiro Gilberto Vem pra cá também Que papai te adeçoe Luizinho Victor Esse vaqueiro Testado Luizinho Victor Inde Meu parceiro Luizinho Victor Salva de palmas Para esse vaqueiro Que papai te adeçoe Ameçoe todos O tempo O tempo nasceu As forras Mesmo se pôr E o tempo Mas como se tem O tempo E remarcando presença Vem pra cá Pegar essa linda homenagem E se quiseres Só chamar Que eu virei Mas pra isso Seu Provado Canto Já vem aqui Pegar essa linda homenagem Pronto Nosso amigo Inde Inde Brando Inde Inde O Brando Esse O O O Do 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 Estado Que Deus abençoe Vocês Salva de palmas Raquelaba Algum representante Nosso amigo Vão Fier Marcando presença Para receber essa linda homenagem Compareça aqui no palco Meu parceiro Vão Fier Se tiver algum representante Do vaqueiro Está aqui Meu parceiro Vão Fier Não chegou ninguém Chama o outro Meu parceiro Zé Você está marcando presença Zé Vão Fier Vão Fier Eu recebi essa linda homenagem Meu parceiro Alexandre Que você Comida Se tiver algum representante Nosso amigo Zé Vão Fier Vão Fier Vão Fier Receber essa premiação Maravilhosa Te querer uma noite mais nada Estou com medo Com minha vida calma Você fica comigo Um dia O resto é balada 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 Você gosta de ser enganada E da minha vida O nosso amigo Delmiro Bernardino Marcando presença Vem receber aqui O parceiro Delmiro Bernardino Meu vaqueiro Se você puder dar uma baixada No som Eu sou em todos vocês Receba aí Essa linda homenagem Nosso amigo Zé Baixinho Representando Zé Baixinho Vaqueiro testado Uma salva de palma Váqueiro Se tiver algum Representando aqui Nosso amigo Zé Baixinho Meu parceiro Zé Baixinho Sou rinão Um salva de palma Meu vaqueiro Zé Baixinho Recebendo essa linda homenagem Que papai do céu te abençoe Essa é a vida de vaqueiro Chama na... Chama na bota Meu vaqueiro Estou remarcando presença Vem receber essa linda homenagem O parceiro Zé de Santo Vaqueiro testado Chegou aqui o nosso grande vaqueiro Zé de Santo Uma salva de palma O parceiro vaqueiro Abençoado por Deus Que papai do céu te abençoe Abençoe toda a vaqueirama Que Deus te abençoe Essa é a cultura É a cultura de ação Obrigado Receber Se Deus quiser O vaqueiro Roberto Jataúba, né? Vem receber essa linda homenagem Marcando presença Que papai do céu te abençoe Vaqueiro Vaqueiro retestado Vem receber essa linda homenagem Vem receber essa linda homenagem Que já já vai ser entrega Que já já vai ser entregue as premiações Vem ter a galera animada Que senhor abençoe todos vocês O parceiro vaqueiro cabeludo recebeu a premiação Pegar esse dinheiro Que papai do céu te abençoe Eita meu vaqueiro Cabeludo recebeu a premiação Aqui com a amarra Pegou a amarra De boa de mim Ação vai vir para o pessoal Vaqueiro abençoe Vaqueiro cabeludo Que papai te abençoe Próximo vaqueiro, né? Da produção de uma do vaqueiro Meu parceiro vaqueiro Zé Luiz E Zé Didico, né? Zé Didico Vem receber essa premiação Que papai te abençoe Vaqueiro Zé Luiz Chega o vaqueiro testado Que Deus te abençoe Papai Te abençoe Antes Antes Uma salva de palmas Para esse vaqueiro testado Que papai te abençoe Chega o próximo vaqueiro Vamos chamar o próximo vaqueiro Vem aqui no mundo vaqueiro cabeludo E já vamos chamar aqui Os vaqueros Para receber sua premiação Uma premiação E quanto foi o boi? Vaqueiro pirulito, né? Fazenda Salão Vaqueiro pirulito, né? Já está aí Meu vaqueiro Pirulito, né? Recebendo aqui E aí meu vaqueiro, tudo bem? Recebendo aqui A mais de 500 reais Pegou um gol de 500 Vamos chamar Nosso vaqueiro, tudo bem? O tempo passou A solida ficou Nosso vaqueiro pirulito Da Fazenda Fazenda Salão, né? Pronto, recebendo aqui A premiação de 500 reais Que Deus te abençoe Chama o próximo vaqueiro Meu grande vaqueiro É Sil da Fazenda Balança Vem receber sua premiação É Sil da Fazenda Balança Vem aqui receber sua premiação Do nosso amigo Alexandre Ticúcio Se for Com a marra Pegou um gol de mil Meu parceiro é Sil, né? Parceiro é Sil, parabéns Que Deus te abençoe Receba a premiação Pegou um gol de mil Confira aí Vaqueiro testado E aprovado Nossa amiga Sil Da Fazenda E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto